Olá pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos embora para os nossos vídeos e temas. É um prazer receber vocês aqui. Se você não me conhece, está me encontrando agora no YouTube. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E se você gostar da proposta do canal, se é cheio, está juntinho de nós, se inscreve, participa, deixa sugestões de temas na comunidade do canal e vamos seguindo juntos. Qual o tema que eu vou fazer agora? O tema que foi de sugestão lá na comunidade. Jan Yaman está sendo cotado para Gladiador em Hollywood, para o filme Gladiador? É porque parece que o diretor de Gladiador, Heider Scott, não sei se é assim que se fala, acho que assim, Heider Scott, ele andou aí sondando, parece que conversou com os agentes de Jan, não sei, algo do gênero, ou conversou com o próprio Jan. Jan, bom, segundo a seguidora, né? Então, vamos ver se existe alguma coisa, né? Jan Yaman sendo cotado aí para o filme Gladiador. Bom, o perfil ele tem, né? Vamos combinar que perfil ele tem para o filme, né? Já pensou o nosso Jan em Hollywood? Vamos ver? Vamos embora. Jan Yaman está sendo cotado, pensado, né? Ou sondado para trabalhar no próximo filme Gladiador? Gladiador dos estúdios de Hollywood, em Hollywood? Sim ou não, tá bom? Vamos tirar aqui o meu modelo de tiragem de oito cartas. Vamos ver. Jan Yaman vai estar sendo cotado para ser Gladiador dos estúdios de Hollywood para trabalhar no filme Gladiador. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Jan Yaman está sendo cotado para Hollywood para trabalhar no filme Gladiador. Muito claro aqui para mim, tá, gente? Nós estamos falando de... De trabalho, né? Olha, aqui me diz, seis de copos, eu entendi por que que saiu. Essa ideia já é uma... parece que o Jan já foi pensado ou para trabalhar. Eu não estou dizendo que ele seria o Gladiador, não, tá? Mas eu não vejo muito isso aqui. Tipo assim, o que eu vejo é uma proposta, um interesse, talvez, no físico do Jan, no perfil do Jan, né? Mas é algo que não, gente. Não vejo isso se concretizando na Carta da Morte, tá? Essa alegria, essa satisfação profissional eu não vejo, tá? Ainda não, tá? Uma parceria, porque assim, tem várias cartas de copas aqui, mas entendam, a gente está falando de trabalho. Então, a gente tem que converter as cartas de copas no que seria no trabalho. Então, assim, aqui uma parceria, né? Uma vitória seria uma maravilha. Seis de paus, dois de copas, o que seria isso no trabalho, né? Nessa questão, nossa, seria a Gladiador. Seis de paus é o sucesso, né? Uma parceria de sucesso, tudo que ele queria, tudo de bom, né? Aí, de copas, né? Aquele sonho maravilhoso. Mas a morte, oito de copas, não vejo. Cinco de copas no final, tipo, pode ser que tenha havido algum, ou está havendo alguma conversa, ou algum, né? Sondaram alguma coisa, mas a coisa não vai muito adiante, não, tá? Então, sendo bem objetiva para vocês, eu vejo, sim, talvez o interesse, sondaram alguma coisa, mas parece que a coisa não vai muito adiante. Vamos confirmar? Vamos ver daqui para o próximo ano, esse interesse em Jean para o filme Gladiador se concretiza, ou realmente vai se dispersar, como eu vi ali. Vamos ver se confirma, né? Agora, você vai ver alguma mudança. Não. É, me parece que tem alguém intercedendo, né? Agenciando, né? Mas é uma batalha muito grande. É, gente, difícil, tá? Pode ser que seja mais pra frente, ainda não. Tá? Então, vamos colocar aqui. Até março de 2024, eu não vejo nada assim. Me parece que tem duas pessoas, é... É... Conversando, talvez, querendo algo assim, relacionado a Hollywood. Mas as coisas parecem que não se encaixam muito, tá? O cinco de paus é divergências, né? Três de espada, a coisa não se ajusta, tá? Não vejo, não, tá? Por enquanto, não. Mas também não é nada assim. Nunca. Não é um nunca. É um por enquanto, não, temperança, tá? Então, tá aí. Não vejo, não, tá? Não tem nada certo. Não vejo se concretizando, por enquanto, ainda não. Há um certo interesse na figura do Jean Amand, mas nada se concretiza de fato, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.